Música Esse é o novo aquecimento, esse é o novo aquecimento, na hora da fudelança é só moleque violento Pau na xereca, tudo lá dentro, as novinha tão querendo, Pau na xereca, tudo lá dentro, as novinha tão querendo Com o vagu do Caxanga, aqui no baile do Engenho, esse é o novo aquecimento, esse é o novo aquecimento, na hora da fudelança é só moleque violento Esse é o novo aquecimento, esse é o novo aquecimento, na hora da fudelança é só moleque violento Música Esse é o novo aquecimento, esse é o novo aquecimento, na hora da fudelança é só moleque violento Esse é o novo aquecimento, esse é o novo aquecimento, na hora da fudelança é só moleque violento Música 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 Música